A VONTADE DE DEUS Mas... a gente não canta. Então agora eu já sei por onde eu vou começar? Eu vou ensinar vocês a cantar. Ló é pena de alguém Ré eu ando para trás O capitão não permite música nessa casa. Não permite música aqui? Pode, pode, eu sou capaz Solta o rio no verão Ele é riquíssimo, você é riquíssima Não pode dar certo, querida Tem alguma coisa que está no caminho atrapalhando Você estava certa Eu não conheço os meus próprios filhos Eles querem tanto esse Mas por que Maria? Ela é uma empregada Eu não a vejo dessa maneira Papa, ele nunca se casarei com ela Por que não? Porque ele está apaixonado por você Sobre a montanha Vai cedo a fim Sobre a montanha 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 Amém. Amém.